Relacionamentos abusivos ou relacionamentos tóxicos, como saber se você entrou nessa barca furada e melhor, como sair dela? Geralmente as pessoas entram num relacionamento abusivo ou num relacionamento tóxico, porque elas não racionalizaram no início. A paixão avassaladora do início do relacionamento, ela pode esconder algumas armadilhas e entre essas armadilhas está justamente a incapacidade de refletir sobre o histórico de relacionamentos dessa pessoa com que você está se relacionando. Por exemplo, quando você se apaixona por um homem, está ali envolvido toda aquela paixão e toda uma questão de transferência em relação a essa pessoa que você está apaixonada. Mas você precisa investigar quem é essa pessoa com que você está se relacionando. Você precisa ver qual o histórico de relacionamento deste rapaz, por exemplo, com outras mulheres. Esse rapaz tem um histórico de relacionamentos abusivos? E o pior, ele tem um histórico de agressões verbais e física com outras mulheres com que ele se relacionou? Então, isso é um importante sinal antes de você se relacionar com alguém. Falando aqui especificamente para as mulheres em relação aos homens. Se você já tem aí um homem que tem um histórico, é bem provável que você esteja entrando numa barca furada e você seja inclusive a próxima vítima desse abusador. Mas o que é um relacionamento abusivo? Relacionamento abusivo é todo e qualquer relacionamento que impede você de ser você mesmo. Então, aquele relacionamento que não permite com que você seja livre, que não permite com que você tenha autonomia, aquele relacionamento que começa a cercear os seus relacionamentos, que começam a impedir você de ter as suas amizades e principalmente aquele relacionamento que aos poucos vai te afastando das pessoas que você ama, da sua família, dos seus amigos, daquelas pessoas do seu círculo social. E o relacionamento abusivo geralmente ele obedece escalas. Nenhum homem ou nenhuma mulher ela já chega num relacionamento logo de cara abusivo. Nenhum homem abusivo, nenhum homem abusador, que tem um histórico de abusos, ele já vai chegar abusando de você. Ele já vai chegar xingando, batendo, nada disso. Por isso que o relacionamento tóxico ele obedece escala. A primeira delas é justamente isso. A pessoa vai fazendo chantagem emocionais e te afastando das pessoas com que você ama. Vai te afastando do seu círculo social. Aos poucos você vai deixando de fazer coisas que você gosta, coisas que já eram do seu hábito em vista dessa outra pessoa. A pessoa começa a usar de chantagem. Por exemplo, se você fizer isso eu termino com você. Se você fizer isso você não me ama. Então essas pequenas chantagem emocionais. Logo depois o relacionamento abusivo ele sobe um degrau, que é justamente o da humilhação, que é justamente o da depreciação do parceiro. Essa pessoa então começa a te humilhar, começa a te depreciar, principalmente a humilhação pública. Essa pessoa já perde totalmente o respeito em relação a você e ela começa a te humilhar. Com isso, o abusador ele consegue como que sequestrar emocionalmente a pessoa que ele está ali, por exemplo, abusando. Ele começa então a humilhar e colocar essa pessoa para baixo. E colocando essa pessoa para baixo, mexendo com a sua autoestima, ele consegue baixar as guardas de defesa dessa pessoa. Cognitivamente falando, essa pessoa passa a não ter mais força para lutar contra o abusador neste relacionamento abusivo. É muito comum muitas vezes que as pessoas que estão nesse relacionamento abusivo, quem olha de fora diz assim, nossa, mas essa mulher ela é tão humilhada por esse homem, por que ela não já terminou? Muitas vezes ela não termina, não é porque ela não quer, é porque ela não consegue, porque ela está tão envolvida emocionalmente com essa pessoa, com o abusador, que ela não tem forças cognitivas, ela não consegue refletir, ela não consegue sair desse relacionamento abusivo, porque com as humilhações, com as constantes humilhações, ela já perdeu as suas forças. E obviamente a gente chega num outro grau do relacionamento abusivo, que é aquela agressão verbal, os xingamentos, as humilhações, e aí um passo, e aí é pouco tempo para a coisa chegar, por exemplo, numa agressão física. Então a gente tem uma agressão verbal e depois uma agressão física. Então os abusadores, eles vão enfraquecendo, vamos dizer assim, a sua vítima. Então um primeiro ponto para saber se você está ou não num relacionamento abusivo, é perceber se esse seu companheiro, se essa pessoa que está do seu lado, se essa pessoa te motiva, se essa pessoa vibra com você, se essa pessoa te coloca pra cima, se essa pessoa te elogia, se essa pessoa ela te incentiva nos seus sonhos pessoais, se ela te incentiva, se ela vai com você naquilo que você gosta, se ela te apoia nas suas decisões. Então se você se sente livre e se você se sente confortável, se você se sente uma mulher, por exemplo, que está do lado de um homem, que te apoia, que está ali com você para o que der e vier, você está num relacionamento saudável. Agora se você não se sente livre, se você se sente aquada, se você se sente presa, se você se sente cada vez mais distante das pessoas, do seu círculo social, é bem provável que você esteja num relacionamento abusivo. Agora se você já refletiu aí, você percebeu que de fato você pode estar num relacionamento abusivo, como sair dele? Como sair dessa barca furada que é o relacionamento abusivo? Em primeiro lugar, é justamente perceber o seu nível de envolvimento com essa pessoa. Você pode dizer assim pra mim, mas Daniel, eu amo essa pessoa. Deixa eu falar uma coisa pra você. Não existe amor onde há poder. Não existe amor onde há coerção. A natureza do amor é liberdade. Se você não se sente livre nesse relacionamento, você precisa questioná-lo, independente se você está apaixonado. Porque como eu falei no início, a paixão é boa, mas ela pode esconder algumas armadilhas. Então, independente se você se diz apaixonado ou se você ama essa pessoa, a sua liberdade, a sua saúde mental e a sua vida não podem correr riscos. A sua saúde mental deve estar acima dessa sua paixão. E se você fala assim, mas Daniel, eu não consigo me libertar disso. Aí é que tá. Muitas vezes, a pessoa que já está envolvida, ela realmente, eu te entendo, a pessoa, ela não consegue se libertar disso. É aí que você precisa pedir ajuda. Presta atenção nessa palavrinha que eu vou falar pra você. Pedir ajuda. Porque eu sei que emocionalmente a pessoa, você ou a pessoa que você conhece, está fragilizada emocionalmente. Então, você precisa pedir ajuda. Você precisa falar do que acontece com você, com um amigo. Você precisa falar do que acontece com você, com uma pessoa da sua família. Nessas horas, você precisa de alguém que externamente interfira nessa relação. Porque eu sei que muitas pessoas não conseguem. Então, é preciso pedir ajuda. E o menor sinal de agressão física, você precisa sair disso. Você precisa ir para a casa de alguém. Você precisa denunciar. Você precisa correr. Você precisa fazer alguma coisa porque você está em risco. Você está em risco. Então, sair de um relacionamento abusivo não é fácil. Você precisa fazer um esforço contra os seus próprios sentimentos. E muitas vezes você não consegue. Então, é preciso pedir ajuda. E aqui também uma dica que eu quero dar para as mulheres. É muito comum quando a gente atende as mulheres. E a gente percebe que certas mulheres, elas atendem a um certo padrão. Você precisa refletir se você não está entrando relacionamento após relacionamento com pessoas abusivas. Você precisa fazer essa reflexão se os seus relacionamentos não seguem esse padrão de abuso. Se você fez essa reflexão e você falou, caramba, os homens com quem eu me relaciono, todos de certa forma me humilham, me maltratam. Você precisa buscar uma terapia para saber o que está te levando a se relacionar com homens dessa forma. Você precisa entender que mecanismos inconscientes estão aí fazendo com que você busque esses homens para se relacionar, ok? Então, se você está nesse relacionamento abusivo, procure ajuda. Reflita se você não está envolvida muito emocionalmente, né? E, de uma vez por todas, pare de se relacionar com homens que te maltratam. Música Música Música